Olá meninas, tudo bem? Hoje a gente tá aqui pra falar sobre a nova linha da Salon Line que é a linha para cabelos ondulados. É a linha ondulados cheios... Quê? Então meninas, hoje a gente tá aqui pra falar sobre essa nova linha só pra cabelos ondulados não apenas, né? Mas focado em cabelos ondulados. Então eu vim aqui falar sobre essa linha e fazer resenha sobre ela, sobre o que eu achei o que foi assim, legal e ruim. Né? Vamos focar aqui. Meninas, se vocês gostam desse tipo de assunto sobre resenha, não esquece de curtir o vídeo porque hoje o YouTube tá bem rigoroso. Não esquece de se inscrever no Instagram, que é a Nicole Alexey Juque. E não esquece de se inscrever, porque esse mês eu tenho certeza que a gente fecha com 3 minutos e 15 minutos. Então meninas, vamos lá. Hoje a gente tá aqui pra falar sobre essa nova linha, então eu tô aqui com a hidratação, shampoo e condicionador. Então vamos lá, vou começar então com o shampoo e condicionador sem enrolar e vou falar a verdade sobre o que eu achei. E lembrando, o que eu falo aqui é o meu cabelo. Não significa que o seu cabelo vai ser a mesma coisa. Vamos lá, shampoo e condicionador. Só tipo 2. Pra quem não sabe, tipo 2 é o tipo de cabelo, que é o cabelo ondulado. Por que que eu quis experimentar? Porque se vocês olharem aqui, ó, essa área aqui do meu cabelo, ó, ela é ondulada. Ela não chega a ser completamente cacheada. Gente, a gente tá com uma câmera nova agora, então eu consigo me ver, eu consigo me ver ali na telinha. Eu não sei se você disse. Eu achei que esse dia nunca chegaria, porque antes eu gravava e eu não conseguia me ver de jeito nenhum. Então, shampoo e condicionador, só para cabelos ondulados. Cheias, ondulados, cheios, ondulados, cheia de onda. Ficou estranho. Ondulados, cheia de onda. Limpeza babadeira, show ressecamento. Hum, legal. Só para cabelo número 2, ABC, cabelos ondulados. Contém, eu achei engraçado isso aqui, gente, ó. Contém pimenta rosa, vinagre de maçã e óleo de banana. Então, pimenta rosa, não sei para que serve. Vinagre de maçã, eu sei que sela a cutícula do cabelo. E óleo de banana, acetona. Pimenta rosa, poderosa, são antioxidante e regenera a estrutura capilar, além de tirar as impurezas que deixam o couro cabeludo. Vinagre de maçã, equilibra o pH, sela as cutículas e proporciona brilho extremo aos fios. E óleo de banana, oferece brilho e volume aos cabelos opacos e finos. E ajuda contra o frizz, então isso é um problema que o cabelão do lado tem, que é o frizz. E eu gostei, porque óleo de banana me lembra, acetona. Cabelos com frizz, beijo, miga. Tem hidratação, power sim. É aquela coisa, gente, aquela mesma coisa que eu sempre leio nas embalagens da sala online, gente. Não mudou nada, ó. Sem sulfato, silicone, petrolato, parabéns e óleo mineral. Fato, essa nova linha do tolo de cacho, ela é completamente liberada. Então isso é uma coisa muito bacana. Vou falar, então, o que eu achei do shampoo do condicionador. Sobre o shampoo, tá super aprovado. Vocês sabem que se fosse uma bosta, eu falaria, ó. É uma bosta, mas não tá. Eu achei que limpou meu cabelo, ficou com uma sensação de cabelo limpinho. Então eu gostei. Então o shampoo, pra mim, já tá salvo. Se eu repetiria ele, eu repetiria esse shampoo sim, porque eu achei interessante a proposta. E gostei, porque limpou meu cabelo. Mas não teve nada além disso, só limpou meu cabelo. Condicionador. Achei super, super neutro. Mas achei interessante. Quando eu usei o shampoo e o condicionador, eu achei que deu uma hidratação gostosinha no meu cabelo. Foi uma coisa bem leve, assim, meio desencanada. Nada muito forte, nada pesado. Porém, uma coisa bem levezinha, eu gostei. Condicionador, eu achei muito neutro. Então assim, ele é um creme que não é abarrotado de óleo. Eu achei aquela coisa gostosinha, sabe? Eu não tenho muito o que dizer. É aquilo ali que você vê que seu cabelo se deu bem, mas também não é um milagre. Mas também não é isso que ele promete, né, gente? Então, é uma coisa gostosa, mas também não é um milagre. Mas gostei. Gostei do condicionador também. Ele entrou em consonância com o shampoo. Então, quando eu passei, eu senti meu cabelo amolecido na vida. Mas também não é nada assim milagroso. Tipo, nossa, olha o brilho. Gente, olha isso. Andei, passei de tampão, transformou a minha vida. Não, estava no golo. Então, foi assim, uma coisa assim que o cabelo aceitou e deu um resultado bom, assim, no meu cabelo. Agora vamos chegar na máscara. A máscara eu achei estranha. Então, vamos lá. Hum, cheiro de perfume de velho. Parece aquele cheiro da vovó, quando chega na casa da vovó. Hum, hum, doido. O perfume dele é gostoso. Só que eu achei que lembra um pouco daquele... Já tinham feito esse comentário. Já tinham feito esse comentário aqui nos meus vídeos. Falando assim, olha Nicole, eu não gostei do cheiro não, porque eu achei que tem cheiro de perfume de velho. Olha, eu vou ter que assumir. Tem cheiro de flores idosos. Não, é um cheiro ruim. Mas é um cheiro mais forte. Um cheiro bem doce e forte. Salon Line, máscara só tipo 2. Ondulados, cheia de onda. Brilho extraordinário. Ó, você toma cuidado, Salon Line. Vê o que você está prometendo. Olha o que ela está me prometendo essa máscara, ó. Brilho extraordinário. Ela não está me prometendo um brilhozinho. Ah, não está perdendo mesmo. Ó, vamos melhorar o brilho do seu cabelo. Não, é brilho extraordinário. Então, toma cuidado. Porque se eu não ver o brilho extraordinário, e aí, está cumprindo o que você prometeu? Não, e eu vou falar. Vem com pimenta rosa, vinagre de maçã, óleo de banana, mesma composição. Usar de 3 a 5 minutos. A mesma coisa. E, deixa eu ver, liberado também? Miga, está preparada para causar? Pois, com essa máscara de hidratação, diva, seus fios ficarão apenas iluminados. Imagina só, você toda diva, batendo o cabelo, hidratado por aí, é gata, pisa menos, vai decidir nada. Vamos lá. Aí, está aqui as redes sociais, papapapá, vamos para a verdade suprema? Vamos lá, gente. Então, vamos, aqui eu vou abrir para vocês, ó. Creme normal, não é muito denso. Se eu fizer assim, ó, ele não vai descer. Porém, quando ele está na sua mão, lá no banho, se ele misturar um pouquinho com a água, ele fica muito mole. Ele fica um creme tão mole que eu passava no meu cabelo e parecia que meu cabelo estava com água. Parecia que meu cabelo estava com água por conta da neveza dessa hidratação. Essa hidratação é tão leve que a própria consistência dela é leve. Por mais que eu mostre aqui e você só veja um creme branco que não escorrega, na hora que ela está na mão, no banho, ela começa a ficar bem molinha. E quando eu passei no meu cabelo, é como se eu tivesse com água no meu cabelo. Eu achei estranho, era um peso de água. Quando eu apertava assim, ele escorria, sabe? Igual água. E não é comum o creme fazer isso, tem creme que é tão denso que ele fica mesmo no seu cabelo. Na primeira vez que eu usei, eu não gostei. Então eu estava pronta para meter o pau. Nossa, eu vou falar real no vídeo. Não gostei. Estranho, tudo estranho, tudo estranho. Eu viro estranho. Achei péssimo. Mas aí quando eu usei de novo, a segunda vez, eu vi um resultado melhor. Vi um brilho. Vi uma coisa aqui, uma coisa ali. Na terceira vez, eu não usei hidratação. Eu usei shampoo funcionador. E senti um mega brilho no meu cabelo. Então o que eu posso dizer sobre essa linha? No meu cabelo, segundo a minha experiência, eu achei que ela deu resultado depois de umas três passadas. Não de imediato. Então isso foi interessante. Parece que o meu cabelo não aceitou na primeira. Mas depois na segunda e na terceira ele deu uma aceitada melhor. Então, assim, sobre a hidratação, eu acredito que dava para ser bem melhor. Porque o cabelo ondulado, o cabelo ondulado não é muito difícil. Não é aquele cabelo que vai, sabe, tanta composição assim. Eu achei que foi muito leve. Eu achei uma hidratação muito leve. No final, na terceira passada, eu senti o shampoo e o condicionador dando um resultado bem mais firme. Depois que eu usei ele. Então, o que eu posso dizer da hidratação? Eu não repetiria. Eu achei ela muito leve. Eu achei que a hidratação na sala online, muito melhor. Mas lembrando, essa é a minha experiência. No meu cabelo, e meu cabelo ele nem é completamente dois. O meu cabelo, só que no começo, ele é um 2C, 2B. Talvez uma pessoa de cabelo bem mais ondulado, um cabelo bem mais leve, talvez acabe gostando muito e eu mando. Então, aí, realmente, é de cada cabelo. É de cabelo para cabelo. Vale a pena provar. Mas no meu cabelo, ele ficou uma coisa muito leve. E, enfim, até nas áreas que são mais onduladas. Enfim, deixou um pouco a desejar para mim. Mas tudo bem, porque tem que lembrar que tem cabelos ondulados que vão amar. Agora, vamos para o creme de pentear. Sem sulfato, silicone, petrolato e óleo mineral. Tô de cacho. Creme para pentear. Só tipo 12, 1, 2. A mesma coisa. Dificuldade para definir e fixar os fios? Aqui não, linda. Creme para pentear. Liberado. A mesma coisa, gente. Pimenta, tudo. A mesma coisa. Vou mostrar a consistência deles para vocês. Ele não é um creme pesado. Se eu ficar assim, ó. Ele tá descendo, ó. Tá vendo que ele tá descendo? Então, ele não é um creme consistente. Agora, eu acabei derramando um monte na minha mão. E vou ter que jogar no chão. E aí, o que que aconteceu? Eu usei esse creme de pentear e gostei. Gostei bastante dele. Inclusive, eu tô usando ele agora. Vocês podem ver. O meu cabelo, ele tá com brilho. Eu achei que cumpriu com o brilho. O brilho deu um brilho, assim. Não extraordinário, como tá prometendo. Mas deu um brilho muito bom no meu cabelo. O creme de pentear. Não a hidratação. O creme de pentear deixou um brilho muito bom no meu cabelo. Inclusive, eu tô me olhando na telinha. Pra dar uma observada no meu cabelo. Pra ver se o que eu tô falando é um condiz. Na real, eu achei que o brilho, ele cumpriu com o prometido. Porém, a definição que ele promete. Tem cremes da Salomari que definem mais um cabelo. E cabelo ondulado. Lembra daquela linha que eu falei, que eu uso. Que é o rachos dos sonhos. E tinha pra cabelo ondulado crespo. Gente, aquela pra mim foi a melhor linha da que a Salomari fez. Para cremes de pentear. Aquela linha, gente, define que era uma beleza. Tanto é que eu usava todo dia. Já mostrei aqui pra vocês. Aquele branco com roxinho. Então, eu usava ela. Por quê? Porque define mesmo. E tá escrito lá que é pra cabelo ondulado. E cacheado. Então, o que que acontece? Eu achei isso daí. Bom, achei. Mas eu acho que deixou algumas partes. Algumas partezinhas do meu cabelo meio esvoaçado. Você pode ver aqui, ó. Aqui não ficou tão definido quanto aqui na frente. Então, na minha opinião, tem creme da própria Salomari que define mais. Porém, de brilho, estourou. Eu achei que cumpriu. É um creme ruim? De forma alguma. Só que teve umas partes do meu cabelo que ficou meio esvoaçadinha. Inclusive, é um creme muito leve. Mas tudo bem. Porque é pra cabelo ondulado. Então, talvez um cabelo sem nenhum tipo de cacho. Só ondulação. Talvez a pessoa ame esse creme. Ou seja, é sensacional. Então, o que que eu posso dizer? Agora eu vou falar sobre a embalagem. Pra criar um novo tópico aqui no canal. Pra gente olhar um pouco as embalagens da Salomari. Vamos olhar a embalagem da Salomari. Ela apostou no pique dessa vez. Então, vocês podem ver que eu também tô de morte com a camisa da Barbie. Que eu comprei da Issa. Que eu já tinha falado no meu vídeo. Que eu ia comprar essa camiseta. Eu demorei um pouquinho, mas comprei. Vocês podem ver que a minha maquiagem tá rosa. A minha camiseta tá rosa. E tá tudo rosa porque eu sou dessas. Eu sou brega. Eu quero combinar. Eu acredito que ela quis apostar no rosa dessa vez. Só que aquela coisa. Ela vai lançando um monte de cremezinha igual. Cês tão vendo? E meio que vai criando um padrão nisso. Sabe? Ela já foi melhor. Lembra quando ela lançou a manteiga? A manteiga era interessante. Eu gostei daquela embalagem da manteiga. Porque era bem brincalhona. Agora tá ficando meio igual. Cês tão vendo? Estamos padronizados. Eu não sou patrocinada, tá gente? É porque eu tive que provar todos esses cremes aqui. Então eu coloquei eles aqui na prateleirinha. Mas vocês tão vendo que tá meio que padrão. Não tá... A embalagem eu gostei dela ter apostado no pinto. Porque chamou bastante atenção. Porém, eu acredito que dá pra gente começar a usar mais essas embalagens. A Tudicachos, ela tá padronizada. Então meio que as máscaras e os cremes de pentear vêm igual. Eles tão vindo igual. Ó, tá vendo? Sempre que se trata de uma linha, ela tá vindo assim, padronizada. Muda a cor. Muda um desenho. Mas mantém um padrão. Eu entendo ela querer padronizar. Porque quando você quer padronizar, você quer deixar uma marca que é sua. Pum, você não quer ficar trocando. Você quer deixar uma marca sua. Sua embalagem, enfim. E eu gostei dessa embalagem da Salon Line. Inclusive diz aqui que ela é reciclável. Então, bacana isso. O que eu achei sobre a linha inteira? Eu achei que a linha inteira foi boa por conta que o cabelo ondulado, às vezes, realmente, ele fica um pouco perdido entre o cacheado e o liso. Ele ficando perdido, às vezes, precisa de uma linha só pra ele, com foco nele. É normal a linha ser leve. Porque o cabelo ondulado não pode ficar usando substâncias muito fortes. Porque isso pode acabar cebando ele. Isso pode acabar prejudicando o cabelo. Não usar nada e usar tudo prejudica o cabelo ondulado. Então, é normal a linha ser leve. Tanto o creme de pentear, quanto a máscara, quanto o shampoo. É normal. Porque esse cabelo não é pra você ficar abarrotando de substâncias. Então, o que eu falei é porque eu usei no meu cabelo. Mas, não significa que é ruim. Comparando com outras linhas da sala online, eu até que gostei dela. Mas, porém, eu percebi que ela se deu bem no meu cabelo a longo prazo. Eu comecei a usar e meu cabelo mostrou um resultado. De cara, assim, nos primeiros, eu tinha odiado. Eu não tinha gostado, não. Não esquece, meninas, que todos os comentários eu leio. Não esqueçam de dar sugestões nos vídeos, tá? Porque qualquer sugestão que você dê, eu sigo e adoro. Então, não esquece de dar sugestão porque eu vou seguir. E não esquece de comentar como é que foi essa linha no seu cabelo. Porque não significa que do meu cabelo foi desse jeito que vai ser assim em todos os cabelos, não é verdade? Então, é isso, meninas. Obrigada por ter assistido esse vídeo. Não esquece de se inscrever. Não esquece de curtir. Obrigada por assistir, meninas. E beijo. E beijo.